Hoje a Bande é mais nacional, tem até nossa amiga aqui que é a diretora. Juliana? Não, a diretora é... Jornalismo? Zuleika. Zuleika. Sim, sim. Grande amiga. Mas na TV Era Tu, que era familiar, tinha muita interferência da família ali na... Extremamente. Oxi! A TV Era Tu, eu identifico o seguinte, ela era um... Ela cresceu muito, virou um supermercado, mas com a mente administrativa de mercadinho. É exatamente o que foi a TV Era Tu, pelo menos na minha época, né? Então, assim, ela... Muita interferência. E era um diretor dando uma ordem, o outro vinha e dava outra. E por isso que eu briguei, inclusive, com o Roberto Coelho, no corredor da TV Era Tu. Silvio... Teve um momento... Doutor Silvio Roberto, você está dizendo? Eu briguei com o Roberto, Silvio Roberto. Por quê? Porque eu tive uma ordem de... Essa história nunca contei em lugar nenhum. Então, está no corte, viu? Nunca contei. Solte. Eu tinha uma ordem de João Coelho de colocar uma imagem dos cavalos da Polícia Militar da Bahia colocados em uma cova. Eram uns 12 cavalos. Tive a ordem de João Coelho de colocar no ar. E aí, coloquei no ar. Quando acabou o bloco, indo para o intervalo, eu só ouço gritos, porque o meu estúdio era muito próximo do corredor. Tinha gritos, gritos. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Como eu sempre fui um texto temido, eu fui olhar o que era. Quando eu vejo Ana, que hoje é candidata a vice-governadora, segurando o pai para não ir até o estúdio. O pai é o dono da TV? Sim. Aí eu saio e vou no corredor. O que está acontecendo? Você é um moleque apontando para mim. Foi mesmo? Você é um moleque, moleque. E eu sem entender o que está acontecendo. E quando vem descendo as escadas, João Coelho. Aí eu que entendi, você está querendo destruir essa emissora e tal. Aí eu entendi que era por causa da imagem que eu tinha colocado. Porque foi... Impactante. Eu coloquei porque o seu filho mandou colocar no ar. Como assim? Vocês têm que se entender primeiro. Não, que você é um moleque e ele vindo e Ana pegando ele. Foi mesmo, né? Foi uma loucura. Loucura. Que é uma pessoa fantástica, doutor Silvio Roberto. Gosto muito dele. E o secretário de comunicação na época, ele ligando também. Foi uma loucura no dia, porque a gente está falando de um programa com 38 pontos de audiência, meu. Então, ali tem muita repercussão. E no momento em que o governador ligou na época, foi? E sem internet, né? E sem internet. O governador ligou na época, foi pirado? Não, o secretário de comunicação. Comunicação. Porque ele não estava entendendo aquela imagem no ar. Então, imagine, foi o maior comercial da televisão baiana. Eu acho que teve uns 15 minutos de comercial. Não, está até hoje lá de comercial. Até hoje. Deve estar até hoje. Então, essa é a história. E como a gente viveu muito, né? Tem muitas histórias lá. Pois é, Ana, que hoje é vice... Candidata a vice-governadora na chapa de ACM Neto. Segurou o pai dela para não lhe bater ao vivo. Aí, João disse, não, realmente fui eu. Aí que o pai entendeu e foi tirar as dores com ele lá. E não pode voltar. E aí, a casa está. E aí, a saúde tem uma coisa. E aí, a casa está lá.